Yo, 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 yo Escando asfalto e batiga, o asfalto tá fervendo Oito anos de história, sempre sobreentendo O vale do baço, referência e tradição Descendo a ladeira, com força e união Com dedicação, seguimos a missão Organizando eventos, promovendo união Nas ladeiras do ideal, estrada das lavadeiras Adrenalina, corre a emoção É se ter a parredinha do seu antônio Pura sensação, faz o coração bater mais forte na competição Unidos e focados, a galera tá firmada Amam tanto rolimã, que nem querem ir pra casa Escando asfalto e batiga, o asfalto tá fervendo Oito anos de história, sempre sobreentendo O vale do baço, referência e tradição Descendo a ladeira, com força e união Com dedicação, seguimos a missão Organizando eventos, promovendo união Nas ladeiras do ideal, estrada das lavadeiras Adrenalina, corre a emoção É se ter a parredinha do seu antônio Piloto de Prontão Julimar e Castão, sempre na missão Chile, Sanderson e Douglas, pura emoção Produto e piloto, dá vontade de entrar na ação Assim, World Man, cumpadi Hobbit Paulão do Porsche, também tá sempre no set Velozes como Tiros, Fleudos e Flávio Saulinho Seu Chico no imbalo, fazendo o máximo, enfim GS, Willian, Tommy, todos no time Reginaldo, Vitão, Lolo e Romantim Sublime No parque dos vales, treinando sem igual A pista é oficial, o role mais sensacional Riscando asfalto e patinga, o asfalto tá fervendo Muitos anos de história, sempre surpreendendo O vale do aço, referência e tradição Descendo a ladeira, com força e união Riscando asfalto, levando o role mudrido No vale do aço, fazendo tudo respeito Famílias reunidas, esporte radical Riscando asfalto, sempre nível sensacional Eu falo tudo com respeito Famílias reunidas, esporte radical Riscando asfaltos seco em nível sensacional